A Netflix apresenta A Arte de Amar, um drama romântico turco que entrelaça ação, aventura, intriga e uma trama bastante envolvente. A partir do dia 14 de março, os espectadores vão ser transportados para esse mundo de mistério e paixão ao lado da policial Alin, que é interpretada pela Ezra Bilkek, em sua busca por um ladrão de arte. A Alin, que é dedicada à divisão de roubos de arte da Interpol, persegue incansavelmente um criminoso que rouba pinturas valiosas de museus de difícil acesso. Movida por um passado misterioso, ela se depara com a reviravolta de sua vida. O próximo alvo do ladrão é o bilionário Ganei, que é interpretado aqui por Bilkansoluk, vou sofrer com esses nomes, hein? Porque ela já foi apaixonada no passado e que sumiu misteriosamente antes do seu casamento. O filme promete, então, prender a atenção do público com sua trama recheada de reviravoltas inesperadas, essas teias de mentiras e segredos obscuros. A busca por justiça se transforma, então, em um reencontro com o amor perdido, colocando em risco a carreira da policial da Alin e os sentimentos que ela julgava esquecidos. O filme é dirigido por Rekai Karagos, conhecido por seu trabalho em outras séries turcas, né, que fizeram bastante sucesso no mundo inteiro, como tem sido nos últimos anos. A trama toda e a produção também se destaca pela forma impecável como a química dos protagonistas é entregue para quem está assistindo. Os dois conseguem dar nesse filme atuações intensas que dão vida a essa complexa relação entre a Alin e o Gunning. O filme também se beneficia de um roteiro bem estruturado, teste, suspense e romance com bastante maestria. A história prende a atenção do início ao fim e, com isso, vai entregando os clássicos cliffhangers que aguçam a curiosidade e também as revelações chocantes que mudam todo o curso da trama. A arte de amar, então, é um convite para essa jornada, né, que é bastante emocionante e para quem gosta desse tipo de produção é inesquecível. O filme é uma pedida perfeita para quem gosta, né, para quem busca essas histórias de amor envolventes com dose de ação, de suspense e de mistério. Se você está procurando por isso, um filme para você se apaixonar, para você se emocionar e se aventurar e você gosta bastante de produções turcas, a arte de amar é a escolha perfeita para você agora. Você vai se surpreender com essa história história de amor e que envolve também roubo de arte, vai acabar te conquistando do início ao fim.